Música Olá pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic. O vídeo de hoje é um pouco diferente porque é um anúncio e também um convite. A partir do dia 15 agora, domingo, até o dia 3 de fevereiro, vai rolar a Maratona Pair to Play. Eu e outros 14 canais que se interessam por cinema nos desafiamos a assistir 10 filmes em 20 dias. Para escolher cada filme a gente tem 10 categorias, sendo que uma delas foi escolhida por um parceiro que está maratonando também, só para deixar o desafio mais difícil. Todos nós estamos postando esse primeiro vídeo hoje, dia 13. Caso você que talvez esteja aí de férias, em casa, sem fazer nada, participe com a gente. Tem inclusive um evento no Facebook em que a gente vai trocar ideias, trocar dicas de filmes. O link vai estar aqui na descrição junto com os links dos outros canais que também estão participando. Você também pode interagir com a gente nas redes sociais através da hashtag Maratona Pair to Play. Mas vamos então para a minha lista dos filmes que eu escolhi nessa maratona. Bom, eu procurei escolher filmes que eu já queria assistir há muito tempo e que ficava enrolando. Então grande parte dos filmes tem na Netflix porque eu fui buscar na minha lista de filmes pendentes por lá. A primeira categoria é um filme que é uma adaptação literária. E eu escolhi o filme Orgulho e Preconceito, que já faz séculos que eu quero ver e fico enrolando não sei porquê. Então agora é o momento. Categoria número 2, filme clássico. Eu escolhi o filme A Escolha de Sofia, que é com a Meryl Streep, ela ganhou o Oscar por esse filme. E eu também escolhi esse filme porque eu tinha curiosidade de saber qual que é a tal da Escolha de Sofia. Porque geralmente em filmes, em séries, assim, americanas, eles fazem essa metáfora quando tem uma decisão muito difícil para fazer. Tipo, meu Deus, isso parece a Escolha de Sofia. Então eu quero saber qual que é dessa escolha da Sofia. A terceira categoria é um filme em preto e branco. E eu escolhi O Artista, que é um filme de 2011. E ele é preto e branco, então eu fiquei muito curiosa para saber qual que é a proposta do filme. Categoria número 4 é um filme musical. E pra essa categoria eu escolhi Funny Girl, que é um clássico dos musicais. Pra quem assistiu Glee sabia que a Rachel era apaixonada pela Barbra Streisand. E o sonho dela era interpretar a Funny Girl. Então eu quero muito assistir. Categoria número 5 é um filme latino-americano. Pra essa categoria, eu escolhi um filme que se chama Melate Chocolate. Ele é com a Carla Souza, que interpreta a Laurel em How to Get Away with Murder. Tem alguns, eu acho que dois ou três filmes com a Netflix, incluindo esse. E eu tenho muita curiosidade de saber a carreira dela mexicana. Então coloquei esse filme na lista também. Sexta categoria é documentário. E eu escolhi um documentário que tem na Netflix chamado Avançado Estilo. É um documentário sobre senhorinhas estilosas de Nova York. Então parece ser bem divertido e bem interessante. A sétima categoria é um filme de uma nacionalidade que você nunca tenha assistido. Eu escolhi um filme indiano que se chama Danak. Ou Danak, eu não sei como se pronuncia. Conta histórias de duas crianças. Parece ser bem fofo. Parece ser muito divertido e tocante ao mesmo tempo. Categoria número 8 é um filme dirigido por uma mulher. Pra esse filme, eu resolvi matar dois coelhos numa cajulada só. Porque mês que vem eu tenho um projeto aqui no canal. E eu já queria assistir este filme. Que se chama Selma. Ele é dirigido pela Ava Duvernay. A penúltima categoria é um filme vencedor de melhor filme do Oscar. Eu escolhi o filme Shakespeare Apaixonado. Porque ele sempre passava, assim, sete da tarde, essas coisas, pela televisão. E eu nunca vi ele inteiro. Então eu quero assistir ele inteiro. E a décima e última categoria é um filme de animação. Essa foi a categoria que escolheram o filme pra mim. Então a Camilla Smith, do canal Cinemetragem, escolheu a animação japonesa Cemitérios de Vagalumes. Só pelo trailer parece ser super triste. Então, vamos lá. Eu também indiquei um filme pra descobrir qual é. Corre lá no canal dela. E no canal de todo mundo pra saber quais são os filmes que a galera vai assistir nesse período. Semana que vem tem mais um vídeo contando como que tá sendo a maratona até então. E na outra semana é o grande encerramento em que a gente vai contar se a gente conseguiu cumprir esse desafio. E como que foi essa experiência. Eu espero que vocês também participem e se divirtam durante a maratona. Não esqueçam que a gente vai estar usando a hashtag Maratona Pair to Play pelas redes sociais aí afora. Então vocês podem interagir bastante com a gente e mostrar o que que vocês estão assistindo. A gente se vê no próximo vídeo então. Boa sorte pra todo mundo que for participar da maratona. Um beijo e tchau. 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 Obrigado.